Aqui vem o Boom Shakalaka! Eu acho que eu fiz todos os anos desde que foi criado o Boom Shakalaka. Eu vou jogar este quiz no Sparkle e vocês vão acompanhar comigo ao longo destes alguns minutos que eu vou tentar acertar os 100 jogadores. Eu não sei quantos minutos são. Colocando já aqui na tela, você pode dizer o nome dos top 100 jogadores para a temporada 2021-2022 de acordo com o ranking da ESPN. São 10 minutos. 10 minutos, enfim, é um tempo razoável. Tem a colocação e tem o nome do time no lado. Vocês veem, vai estar o 100 aqui. Simples, direto e reto. Vou deixar aqui uma playlist só com quizzes que eu já joguei, acho que são mais de 30 ou 40 desde que o canal foi criado. Deve começar meio fácil, deve complicar ali mais perto do final do ranking, mas vamos lá. Play quiz e vamos nessa. Tá gravando? Sim, você tá gravando. Vamos nessa. Play quiz. Então, se o primeiro é Brooklyn Nets, é Kevin Durant. Então, Kevin Durant meio que virou o melhor jogador da NBA. Na temporada passada, realmente ele foi muito bem nos playoffs e eu achei que o primeiro lugar ia ser do Antetokounmpo, que aqui está em segundo. Ou como diria um comentário num vídeo meu, todos os vídeos o Vavo fala Antetokounmpo. Para digitar certo, Los Angeles Lakers, LeBron James. Dallas Mavericks, Luka Doncic, foi promovido para quarto lugar. Golden State Warriors, Stephen Curry. Denver Nuggets, Nicola Jokic, o atual MVP. 76ers, em bidão da massa. É o sétimo. Portland Trailblazers, Damian Lillard. Los Angeles Lakers e Novo, então deve ser o Anthony Davis. Brooklyn Nets, décimo. James Harden. Washington Wizards, décimo primeiro. Bradley Bill, foi promovido a décimo primeiro melhor jogador da NBA. Los Angeles Clippers, décimo segundo. Eu vou supor que é o Paul George, porque o Kawhi não vai jogar essa temporada. E confere. Acredito que o Kawhi não esteja nesse ranking, né? Phoenix Suns, Chris Paul. Boston Celtics, Jason Tatum. Phoenix Suns, de novo. Devin Booker. Miami Heat, Jimmy Butler. E eu coloquei o microfone na frente do teclado, né? Eu não fui muito esperto. Atlanta Hawks, Trae Young. Utah Jazz, deve ser o Mitchell ou o Gobert? Mitchell. Milwaukee Bucks, se já foi o Monteiro Compo, deve ser o Milton. Brooklyn Nets, mais um, Kyrie Irving. Ou não, né? Miami Heat, se já foi o Jimmy Butler. Kyle Lowry, tão alto assim? Não, foi em algum outro lugar. Então, Adebayo. Adebayo, um vigésimo primeiro. Cadê o Kyle Lowry? Kyle Lowry, quadragésimo terceiro. E quando eu botei o Stephen Curry, já foi o Seth Curry aqui em octagésimo oitavo. Milwaukee Bucks, mais um, Drew Holiday. New Orleans Pelicans, Zion. Só pode ser, né? Minnesota, Carl Anthony Towns. Vocês perceberam que basta digitar o sobrenome, né? Não é um ano completo. Utah Jazz, então agora o Gobert. Mais um do Pelicans. Ingram. Me parece, eu gosto do Ingram, mas vigésimo sexto me parece meio alto. Assim como o vigésimo primeiro do Bama Debaio. Mais um do Boston Celtics, Jalen Brown. Outro do Sixers, Ben Simmons. Vigésimo oitavo. Mais um do Lakers, Westbrook. Blazers, se já foi o Lillard. McCollum, Grizzlies, Morant. Warriors, mais um. Draymond Green, trigésimo sétimo. Então é o Clay Thompson. Estão, ó... Ah não, pra um cara que não joga duas temporadas, tá bem avaliado o Clay Thompson, trigésimo segundo. Quando eu botei Green, foi o Draymond Green e foi o Jalen Green também do Rockets. O rookie, em 96º. Chicago Bulls. DeRozan. Não. Vucevic. Não. Lavigne. Aí. Lavigne. Então foi os três, ó. Lavigne, Vucevic, 39º. DeRozan, 45º. Só restam seis minutos e 48º. Estou falando demais. Sacramento Kings, Deron Fox. Phoenix Suns, mais um. Terceiro. Eiton. Eiton. Oklahoma City Thunder. Gildius Alexander. Toronto Raptors. Van Vliet. Não, Siakam, deve ser. Siakam. Está bem ranqueado, eu acho, porque ele não foi tão bem temporada passada. 40º Indiana Pacers, Brogdon ou Sabonis? Vai ter os dois, vamos ler. Não era Brogdon, Sabonis. Nuggets. Murray. Não era o... Vixe, Denver Nuggets, 41º. Michael Porter. Nossa, tá, 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 tá bem acima do que eu colocaria. Não que eu não goste dele. Julius Randle. Se vocês ouviram isso, é o meu filho chorando. Mais um do Indiana Pacers. Eu já digitei os dois. Miles Turner. Também acho meio pra cima demais. Mais um dos Sixers. Tobias Harris. Mais Hornets. Lamello Ball. Jazz, mais um. Mike Conley. Celtics, mais um. Marcos Smart. É. Mavericks, mais um. Porzingis. Ó, os 50 primeiros foram. 51, mais um do Kings. Harrison Barnes. Nem tá no ranking. Buddy Hield. Mal sabiam eles que o Harrison Barnes ia começar muito bem essa temporada. Mais um do Minnesota. Eu tô falando demais. Anthony Edwards. Pistons. Jeremy Grant. Hawks. Já foi o Treyann Capella. John Collins. Ah, foi os dois. É um atrás do outro. Mais um do Hornets. Hayward. Foi. Cavs. Sexton. Rockets. Wood. Esse que é o meu time. Mais um do Cavs. Não é o Sexton. Garland. Lá embaixo. Quem mais tá no Cavs? Jarrett Allen. Ó, bem ranqueado, hein? Mais um do Jazz. Joe Wingoes. Mais um do Wolves. De Angelo Russell. Mais um do Hawks. Quarto do Hawks. Galinari. Não. Lou Williams. Não. Kevin Herter. Não. Foi lá pra baixo. Cam Radish. Não. DeAndre Hunter. Não. Quem mais tem no Hawks? Meu Deus do céu. Eu esqueci quem é. Caramba. Não sei. Depois eu volto. Phoenix Suns. Chris Paul. Devin Booker. Hayton. O Michael Bridges. E foi o Miles Bridges lá também lá embaixo. Mais um do Jazz. Eu vou gobert. Ingles. O'Neill. Não. Não vai ser. Jordan Clarkson. Não. Foi lá embaixo. Ah. Gobert. Ingles. Mitchell. Conley. Quem é o Quinto. O'Neill. Tem mais um cara do Jazz? Não sei. Wizards. Wizards. Vamos lá. Já foi o Bill. Então deve ser o Dean Weedy. Sim. Nuggets. Murray. Jokic. Murray. Aaron Gordon. Aaron Gordon. Knicks. Já foi o Campbell Walker. O Campbell Walker não foi ainda. 70? Campbell Walker caiu pra 70 no ranking. Ah. O tempo tá acabando. Mais um do Grizzlies. Steven Adams. Não. Foi lá pra baixo. Quem mais tem no Grizzlies? O do Anthony Melton. Não. Jaron Jackson. Sim. Mais um do Raptors. Nem foi o Von Vlitt. Nem o Siakam. Quem sobrou do Raptors? Lá no Nobby? É? Nossa. 72. Kings. Mais um. Rishon Holmes. Não. Halliburton. Não. Não vai estar tão bem assim. É o Halliburton? Ó. Blazers. Snurkitch. É. Pistons. Mais um. Quem do P... Cunningham? Estão apostando no Hulk tão alto? Sim. Kate Cunningham. Mais um do Warriors. Quem faltou do Warriors? Já foi o trio. Wiseman. Não vai estar tão alto. Wiggins. Wiggins. Mais um do Grizzlies. Kyle Anderson. Não. Quem que faltou do Grizzlies? Dylan Brooks. Dylan Brooks. Mais um do Mavericks. O terceiro. Tim Hardaway. Foi. Pacers de novo. Turner. T.J. Warren. Não. Nem jogou a temporada passada. Mais um do Sabonis. Brogdon. Já botei. Quem é o outro? Mais um do Turner. Já foi? Não sei. Hornets. Mais um. Ball. Bridges. Rosier. Aí. O Devontae Graham deve ser aquele Pelicans ali embaixo. É. Mais um do Rockets. Será que é o John Wall? É. Mais um do Cavs. Kevin Love? Não. Evan Mobley? Não. Ricky Rubio? Não. Quem que falta? Isaac Okoro? Não. Mais um do Cavs. Não sei. 1 minuto 39. Mais um do Blazers. Covington. Knicks. Quem faltou do Knicks? Randall Barrett. Não. Mitchell Robinson. Ih. Foi Duncan Robinson e Mitchell Robinson? E não era aquele ali. Derrick Rose. Aí. Foi. Falta 1.7. 1 minuto 21. Mais um do Pelicans. Bletson. Nem tá no Pelicans. Tá no Clippers. Mais um do Pelicans. Mais um do Pelicans. Ingram. Zion. Valanciunas. 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 Opa. Valanciunas. É ele. Foi na troca do Steven Adams. Mais um do Nuggets. Orison Gordon. Jokic. Não sei. Mais um do Blazers. Quem que faltou? Norman Powell. Opa. É. O que que faltou? Faltaram 5. Um do Hawks. Eu digitei todos do Hawks. Botei Trey Young. Botei Kevin Herter. Botei Cam Radish. Botei DeAndre Hunter. Botei, né? Botei Capella e John Collins. O Nia Cocon não vai ser. Quem jogou? Tony Snow não tá mais lá. Também não estaria aqui. Lou Williams eu botei. Não é. Chris Dunn saiu. Eu não sei quem é esse do Hawks. Mais um do Jazz. Ih, vão faltar 5, cara. Vai ser o meu pior quiz desses de 100. Vai acabar mais um do Jazz. Quem que tem? Não sei. Pacers. Levert. Foi. E acabou. Cara, eu não botei nenhum dos Bogdanovich. Os que faltaram foram os dois Bogdanovich. Eu viajei e não ter pensado neles. Nossa, não pensei em nenhum dos Bogdanovich. Se eu tivesse pensado em um, eu já tinha matado as duas. O Laurie Markkinen, que tá no Cavs. Eu sabia. Eu não pensei nele. E o Will Barton também não veio na minha cabeça. Então, 96 de 100. A média é 87. Eu tô logado? Não, eu não tô logado, né? Não dá pra ver os... É, eu não tô logado. Eu tenho o login, mas não tô logado. Então, 96 de 100. Então, 96 de 100, 96%. A média é alta, 87%. E eu viajei, eu viajei, por causa do tempo. Se eu tivesse pensado um pouco mais, se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu teria conseguido. Mas eu não tive. Bom, 96 de 100. Acredito que alguns de vocês vão conseguir melhor. Porque os caras que eu não coloquei eram muito acertáveis. Valeu, então, quem assistiu a mais esse vídeo aqui no Buncha Calaca. Um vídeo tradicional de início de temporada. 492. Este é o vídeo 492. Faltam 8 para o vídeo número 500. E eu já decidi o que vai ser o vídeo 500. Vai dar trabalho pra fazer, mas vai ser muito legal. Eu já comecei a fazer, inclusive. Já comecei a fazer. Vai dar um trabalhão pra fazer, mas vai ser muito legal. Então, me aguardem. Beleza? Então, um grande abraço pra vocês. Até o vídeo 493. Aqui no Buncha Calaca. Até lá.